O curso de Ciências Biológicas da Exalc é inovador na USP, pois oferece atividades voltadas ao ensino e a pesquisa em ciências aplicadas nas áreas de manejo da vida silvestre, biotecnologia e biologia agrícola. O aluno pode ainda aprimorar seus conhecimentos em estágios na universidade e empresas, e também em intercâmbios em outros países. No mercado de trabalho, o biólogo pode desenvolver pesquisas em controle biológico, manejo e conservação, melhoramento genético e em outras áreas relacionadas ao estudo da biodiversidade em órgãos públicos ou empresas de consultoria. O aluno que cumprir as disciplinas do programa de licenciatura é conferido um segundo diploma, o que lhe permite ser professor em escolas com ensino fundamental e médio. O aluno que cumprir as disciplinas do programa de licenciatura é conferido um segundo diploma de licenciatura.